Olá meus amigos, que o amor de Cristo sempre nos mantém ainda mais unidos. O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Quais são os seus pedidos? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade? Qual é o milagre que você quer que Jesus Cristo realize na sua vida hoje? Hoje é o tempo de Deus. O agora é o tempo de Deus. Deus tem um bilhão de graças para você. Se você tiver fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, significa que um grão pequeno de fé vezes um bilhão das graças de Deus será igual a um bilhão de graças na sua vida. Neste momento você está frente a frente com a graça, com a sua graça. Não se esqueça, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tudo pode. As dificuldades existem para serem superadas e não para te superar. Na vida, querendo ou não, sempre teremos dificuldades. Não tema as dificuldades e contrariedades. Um atleta, ele se faz no suor das pistas. Um sábio, nos dias a fio de estudos. Um santo, nas pequenas vitórias contra os maus sentimentos e pensamentos do dia a dia. Que Jesus te abençoe muito neste dia e o faça encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é o amor de Deus. Eu te aguardo no nosso próximo encontro e recebo agora a bênção de Deus para o seu dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora. Aonde quer que eles estejam, Senhor. Aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Que você possa receber a bênção de Deus Todo-Poderoso agora. Te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.